E é hora de casarão da moda aqui no Feminíssima Angélica vinda de umas férias merecidas, descansada, linda, orvalhada Ai, orvalhada, como eu digo, mais necessário que merecido, mas tava muito bom Gente, assim ó, vou fazer uma perguntinha pra vocês Qual é o maior desejo que a gente tem, a gente que gosta de se vestir bem? De ter peças duráveis, que combinem entre si, que tenham um valor muito bom Pra gente poder variar, né, que tá sempre bem vestida E claro que o casarão da moda, que pensa em todas as mulheres, pensou nisso E o casarão da moda tem uma moda autoral já há seis anos Que é a básica mais A básica mais, não é? E a básica mais tem esse conceito de ter peças que combinam entre si Qualquer peça, uma vai combinar com a outra Então o que tu comprou numa coleção Na outra coleção tu vai comprar novidade, tu vai combinar com o que tu já comprou E são peças intercambiáveis entre si E hoje em primeiríssima mão nós estamos fazendo o lançamento de primavera e verão Da básica mais, aqui no feminíssima pra vocês Essa coleção vai estar nas lojas a partir de outubro, tá? E vai estar no site também, vai ter o site agora Pra facilitar ainda mais as compras Justamente, outubro também Então além da live, vocês vão ter as lojas físicas, vão ter o site e vão ter a básica mais Isso, oficialmente já nove, estamos lançando essa formas e cores Que é a nova coleção, última da básica mais, oficialmente nas lojas Que vem de super cor, né? E a gente vai pedir pra Angélica levantar Que a gente sempre começa por ela Claro Angélica, essa já são peças da básica mais, não é? E assim, ó gente, a básica mais consegue fazer um valor muito bom Porque não tem atravessador Então não é uma fábrica vendendo pra uma loja Ela é uma marca da loja Exatamente, Carmen, exatamente E pensada também, questão de tamanho Não, ela é super pensada Do 46 vestimos até o 60 São peças muito confortáveis, tu pode ver Ó gente, a calça cargo não poderia faltar Não, e a pantacura é fortíssima Uma malha de super qualidade, ó Que dá pra jogar com esta peça aqui Esse aqui é um vestido, né? É, tu pode usar como um vestido, sim É, eu sou baixinha, eu pusei com vestido Pode usar, pode usar Com tênis Mas tu pode usar como camiseta Pode Tu pode usar como sobre legging, não é? Sobre legging é uma ótima opção É uma ótima opção Então vem que tu pode pegar essa mesma blusa e brincar com outra pantacura Com certeza Você vai encontrar aí, ó Vai dar super certo Vai dar super certo Vamos lá Olha aqui, ó, gente Exatamente Olha que legal Olha que amor, ela tem bolsa Com a preta também, não é? Não, ela é uma graça Que lida, né? Eu sou uma fã de calça Nesse formato Tá? Eu acho que a gente usa muito Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Isso Ó E mostrar essa peça aqui também Que é super legal Que dá pra usar por fora Dá pra usar por dentro Tá? Nós temos também de cada cor Nós, viu? Eu já tô fazendo parte Claro De cada cor a gente já tem O colete também Que eu vou mostrar aqui pra vocês No laranja Que eu achei incrível Ó, gente A mesma calça laranja E olhem o colete, tá? Olha que lindo Esse colete aqui Esse colete tu vai trabalhar em todos os modelos E eu até tava falando pras meninas Em todos os modelos Que ele também fica bacana Aqui ele tá com um vestido Mas ele fica super legal Ele sozinho Tu bota um brochezinho aqui Na parte do busto, não é? Então não mostra a barriga Porque fica a calça Tu regula a cintura dela Ou tu pode usar com uma regata por baixo Ou com um top por baixo Enfim, dá pra fazer mil combinações Mil combinações E esse colete tem todas as cores das calças Tem, tem quase todas as cores Aí a gente trabalhou com uma blusa também, Carmen Olha com ele Pra usar junto com a calça A calça no laranja também Olha que bonito que fica Olha que lindo aqui Pode usar com a calça laranja Com a calça preta Deixa eu pegar a calça preta aqui Como vocês podem ver, ó Todas as peças conversam Entre si Ah, com a cinza também Olha aqui E é como tu disse Tem aquela cliente que já compra a básica mais Desde o início E ela ainda pode usar com as peças que ela tem, né? E assim, ó, gente São peças que a gente combina entre si Tu consegue combinar, como a Angélica falou Nas outras coleções Exatamente Porque o casarão na moda Tem esse cuidado De trazer exatamente a mesma cor em meus tecidos Não é? Olha esse kaftan aqui Muito bom, né? Ele é lindo Eu tenho ele em outras cores, Carmen Hoje eu não trouxe que era muita coisa Mas ele tem outras cores também Não, mas a gente vai mostrando, né? A gente vai mostrando ao longo dos programas Olha que linda essa combinação Do Bottega com o Marino Tá lindo Eu adoro É bonito, olha com ferragens Olha, bem pensado Eu adoro esse tom de... Oh, meu sapato é bem na cor Bem, bem Cara, tu viu o valor desse vestido? Pois é, eu ia te perguntar, Angélica Qual é a base de valores? Olha, a partir de 119 coletes Esse vestido que tu pegou agora é 169 Agora tu me diz Não, o casarão da moda... É pra te ter todas as peças da coleção, né? Não tem desculpa Com certeza Passar o dia a dia também com roupas confortáveis Então, lá é super possível tudo, não é? Imagina, Carmen Vocês pensam em todas as mulheres Tem, olha, bom gosto, conforto, tá? Elegância e numeração É, e o que eu acho legal também Pra deixar registrado aqui É que o casarão da moda Tem todo o estilo de roupa E todo tipo de roupa Então, lá tu encontra desde a alfaiataria, não é? Até aquela roupa pra uma festa Exatamente Bárbaro, né? Contratar todas as opções Porque a gente passa tudo nesse lugar Claro Dois casarão da moda pra vocês Um em Porto Alegre Na Bordine Quase esquina com a Cristóvão Colombo Com estacionamento Outro em Canoas Na Matias Velho Acompanhem as lives E daqui a pouquinho Site no ar